O que é que a gente tem perdido o jogo? Quando a gente tem perdido o jogo, agora terminou o empate, acho que talvez justo pelo que a gente apresentou hoje. Mas o Ceará veio do jeito muito mais ofensivo do que a gente esperava, mas devido à busca de resultado em casa, moral que eles ganharam com um ponto contra o Botafogo, independente de tudo, um técnico novo, por isso a gente queria, ele tinha que jogar como a gente jogou contra o Bargantino no primeiro tempo, ou segundo tempo na final. Nos últimos 15 minutos, quando a gente fez as trocas, era o jogo mais pra nós ganhar do que eles ganharam, tínhamos chance aí do Jefferson, o Santos, o Santos, a chance também do Nathane e isso pressionando, mas não importa, né? Cumprimos, cumprimos o jogo aqui bem. O Renan Simões, há três dias, falou aqui na coletiva, uma das coisas que ele criticou foi o gramado do Castelão. Você mandou o gramado, você viu essa dificuldade do seu time com o gramado hoje aqui no Castelão? O Renan é meu amigo, então respeito ele, mas aproveitando essa bola só pra brincar um pouco com ele. Ele não jogou bola com o gramado, ele é desculpa, um abraço. Valeu, Pet. Pet, Pet, você disse que gostou do seu resultado, mas não te agradou a atuação do Gris Silva, por quê? Lembra que você disse que eu gostei do resultado, da pegada, do e-mail, mas a atuação não te agradou. Outra coisa, o Silva pouco apareceu, ele cumpriu o que você pediu? Todo mundo cumpriu o que eu pediu. É um dia que a gente jogou menos. Não tínhamos tanto volume do jogo, não tínhamos tanto posse de bola. Isso, por isso eu estava dizendo. Mas todo mundo cumpriu o que a gente combinou. E aí Turkey Paz Anyway, tchau общo . Obrigado.